e salve salve rapaziada mais um vídeozão do rodrigo 011 hoje vamos trocar o escape da titã colocar o polimetizão de lata você se pediu então toma bebê daquele modelinho vídeo rapidão já vamos colocar tirar esse torbal aqui colocar o polimetizão de lata o famoso que faz melodia né olha a cor tá até roxo aqui mano amarelo olha aqui atrás ó se liga roxo e é o seguinte vou deixar mais roxo ainda já vamos trocar o escape já vou fazer uma autovlogzão raiz daquele modelo com a titã com a cara nova uma bananinha pega a titãzinha piscaleca ligado ó bananinha vermelha já já tá com o polimetizão e bora para a rua fio só vamos ligar ela aqui para vocês relembrar o barulho do torbal né fi aí ó ó a família já tô aproveitando para trocar a molinha do pedal de freio para ficar mais top ainda mano aí ó colocar a molinha nova já tirei o filtro família o polimetizão só salve rapaziada vamos testar titã aqui que o polimetizão de lata e eu tô atrasado demais meu nossa meu Deus do céu bora bebê bora 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 meu Deus do céu tô atrasado rapaz o polimetizão sem filtro e agora vai viver em os policia eu já fico suave porque senão já viu né não já viu abaixa um aqui ó e e nossa polimetizão é o melhor velho não tem jeito tô atrasado hein e não é mentira não mano tô atrasado para o trampo certo o caramba tô atrasado demais mano você é louco e e e e e e o pessoal que tá no trânsito aí de boa e e e não dá mano não dá não dá não dá muito atrasado mas com cautela sempre cautela sempre né mano tem que usar uma modelinha ali quer ver tá não tá aí graças a Deus caramba mano vixi Maria marcha minha família vambora o titã tá berrando hein bora bebês nossa logo a viatura ali se ela não vier atrás polimete não tem jeito família é o melhor mano olha sem filtro ainda sem filtro não dá né barulho fica perfeito cê é louco tô atrasado agora é 7 e 20 tem que tá no trampo 7 e meia mas tem que tá lá dentro 7 e meia aí aí toma fechada dá certo e entra mano dá certo sinaliza depois cê entra faz curso não de de cfc pois o motoqueiro quer folgado né eu dou uma cornetada na orelha mesmo já era eu não vou ficar parado aqui não hein mano eu vou deixar avisado hein não dá mano atrasado tá vendo o freadinho que é bom hein se a startinha já chorava pra parar essa moto chora bebê você tá no like aí meu rapaziada ajuda muito o canal mano baixa na titãzinha né tô resfriado família você é louco motor cheio rotação alta os caras cheio de fazer comando ali embaixo ali mano cheio cheio dessas ideias aí mano 7 horas da manhã os caras ferram comando mano pegar o que? bandido que não é né pegar trabalhador cara licenciamento é essas coisas aí mano pneu caramba esses caras ó cadê a seta cara cadê a seta mané depois o motoqueiro é folgado o motoqueiro é louco o motoqueiro é isso ah é é toda vez a mesma história cara o motoqueiro é vagabundo é é sempre estourou alguma coisa aqui mano ó o chão todo molhado sujou a moto todinha já parou o que aconteceu aqui cara ó olha isso olha isso mano mano não quer ir mano libera o corredor cara mas tá aí o at tá aí o atrasado aqui o motoqueiro também tá milhão ó e o dele é polimetilado também hein família vai brincando velho mano agora é ó será que vai querer pegar um rachinha comigo mano os cara vem a câmara e os cara quer será? vou deixar engatado aqui no jeito hein mano tem naipa ó no dedo da embreagem ele quer eu quero vambora ó ó toma rachinha só no tempo ó deixou cortar e tchau obrigado deixou cortar e tchau obrigado filho só no tempo bebê vem pro pai vem na bota bebê quer te dar duro rapaz deixou cortar filho tchau obrigado não dá pra pôr a mão na placa tá vendo? por isso eu quero por isso eu quero levantar a placa os homens ele vai e põe a mão na placa aí olha lá tá vendo ó coloca a mão na placa mano eu não consigo pôr tá ligado? levantar essa placa hoje você tá doido cara aguento mais essa placa lá embaixo ó tirou a mão que ela avisou né é nós rachador tem até o os sinais tá ligado? pode tomar outra boca só que a mão na alça mano o cara deve ficar bravo hein então é quando você passa no tempo mano toma de breagem filho você gosta? então toma bebê é naipo o cara faz comando aqui mano acredita velho lá na frente esses dias eu tava vindo mano eu venho acelerando arregaçando assim rapaziada botando pra arregaçar velho tinha a viatura logo ali na frente assim de assim tá ligado? eu não vi mano e eu vim os caras estão no meio da rua quase me pegou mano mas aí vai vai fio vai vai já entrou né então eu acho que tá tendo ali de novo eu vou meter um iguê aqui ó ah não passa não tá não mano graças a Deus os caras logo aqui mano parando motoqueiro mano ah pelo amor de Deus mano ah pelo amor de Deus aí fica aí tacando multa de LED mano ah é louco mano é fábrica de dinheiro esse sistema lixo mesmo tá tirando só salvinho rapaziada eu esqueci de finalizar o videozão certo mas muito obrigado se você assistiu até aqui no próximo vídeo vou tá levantando a placa da Titã vou levantar a placa cortando levantar a placa lá na lanterna beleza então extrai o like se inscreva no canal tamo junto rapaziada podido zero vamos de maior pro mundo valeu fui tchau tchau